Coração Eu quero o grude do casal Do comercial de margarina Eu queria alguém pra mim Pra me encher de caponé Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pra mim Pra me encher de caponé Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Coração eu tenho Só me falta amor Já chegou pra tanta gente Pra mim não chegou ainda Eu quero o grude do casal Do comercial de margarina Eu queria alguém pra mim Pra me encher de caponé Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Olé Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Cantando assim Eu quero ouvir vocês Cantando assim com a gente Eu quero ouvir vocês Cantando assim com a gente Vem, 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 vem Eu queria alguém pra mim Pra me encher de caponé Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Oh, 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 oh